O que é que você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu gosto de ler, eu li muito durante a minha vida, por conta da vida acadêmica, né? Você acaba lendo muito, mas a gente procura sempre estar lendo, gosto de assistir série, gosto de assistir filme. Ai, que tipo de série? E nas horas vagas, que são poucas, a gente precisa descansar e retomar a energia para o dia seguinte de trabalho. E quando tem tempo, ultimamente até isso, não tenho feito com regularidade, que é treinar, né? Você pratica algum esporte? Eu ia para a academia, já pratiquei jiu-jitsu, agora não mais, agora só treino na academia, corro e treino. Mas até isso, tem sido comprometido aí pela rotina, né? Prioridade é a rotina, o trabalho, o corre, corre, é... Ai, que legal. Ainda bem que eu estou terminando o meu curso de massoterapia, eu estou aqui, tá? Menina abissando o pé da oportunidade. Doida para dar uma chave de volta, né? Ela é, especialista. Chaves de volta, canguru, perneta, ensinei para ele. Não, 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 esquece. Kimono de fogo, né? Tem um monte, é? Essa kimono de fogo eu não conheço. Ela é nojenta, ela sabe. Ei, fica calhado. Ai, ele é bonito. Ele estava falando comigo ainda agora. Ela está vindo de atada em cima do rapaz. Não, ele tem um olhar muito penetrante, ele fala assim, ó. A penetração dele não é no olho, não. Não, pode não. É engraçado. Ele não é no olho, né? É engraçado que ele convence a gente com um olhar de, tipo, eu tenho confiança de que é isso, sabe? É isso. Ele passa isso, uma confiança. Então, daqui a pouco, eu acho que ele vai se candidatar realmente e vai conquistar. Não, eu estou falando algo sério. Ela diz, ela está falando sério. Deixa eu acreditar que ela está falando sério. Não, porque ele estava falando das propostas e eu acreditando assim, ó. Você precisa acreditar, né? Você precisa ter a verdade. É por isso que eu digo, e eu sempre, falando bem sério agora, onde quer que eu vá, eu sempre falo. Eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Não vou. Porque onde a gente vai, a gente escuta, ah, fulano de Estado veio aqui, me prometeu, não cumpriu. A mobrança é grande, né? Verdadeiramente a classe política está desacreditada. Exceção feita a alguns. E aí é uma missão ainda mais difícil você levar o seu nome, sair de um ambiente que não era meu, não era político, mas entrar para a política porque você acredita que pode fazer mais pelas pessoas. E eu, de fato, acredito nisso. Senão, eu não estaria aqui nessa missão. Acredito que posso fazer, acredito que tenho condições de fazer por todo o meu histórico profissional, por tudo aquilo que eu já fiz. E, ah, política é diferente. Nada, política é política, é um trabalho que você tem que fazer, servir ao próximo. E se você tem conhecimento técnico, se você tem gestão, tem planejamento estratégico, sabe fazer um bom projeto, por que não entrar na política? Então, a gente precisa de pessoas boas na política. E eu só vou prometer aquilo que eu posso cumprir. E há quem possa dizer assim, ah, ele já está com conversa, já não vai fazer nada, já está com esse discurso aí de que não vai prometer o que não pode cumprir. Eu digo, não. É porque, por que eu digo isso? Porque a gente pode fazer muita coisa falando a verdade. Tem muita coisa a ser feita falando a verdade. Não precisa enganar a população. Não precisa ser desleal com as pessoas. Um parlamentar com um mandato nas mãos pode fazer muita coisa. Eles não fazem porque eles não querem. E aquela coisa, a população também é meio egoísta, que é do jeito delas. E não é assim, é o que pode ser feito, é como pode ser feito. Sim, sim. Tudo precisa ter um diálogo, entendeu, Stara? Conversar com a população, ser transparente. É porque a população, ela foi condicionada a isso. As pessoas, muitas vezes, foram condicionadas a isso. É uma questão cultural também, que você precisa romper. E algumas pessoas chegam para mim, ah, Rodrigo, tu acha que vai conseguir êxito tendo esse tipo de postura? Eu digo, não importa. Eu não vou mudar minha essência, tendo êxito ou não. O objetivo é lógico, a gente está nessa caminhada para ganhar, para fazer o melhor pelas pessoas, mas eu não vou perder minha essência por isso. Olha, ganhou um voto aqui, porque, pô... Um não, a senhora tem uma família de menos cinco.